Música 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 Não é de Rabotel Como estão vendo É de Free Fire Eu sou muito ruim jogando Olha Música Música Fiz um boi Jogo muito Falso Vamos lá Jogo uma ranqueada Eu sou prata Dois ainda, sou tipo um lixo Dois lixo Sou muito ruim Vamos ver Se eu consigo alguma coisa Vamos ver se Eu vou conseguir um boia Não, melhor esse gatinho aqui Olha que gatinho bonito Gatinho muito fofo Gato muito fofo O nome do meu gato é gatinho Aí ó Ó Olha ele aqui Sai isso daqui, cadê ele? Vem aqui, vem aqui Olha aqui, olha aqui Ó, ó Ó Ele virou a bula pra mim Vamos fazer a thumbnail Que bonita Aí, ó O gato Fica parado Meu filho Aí, aí, ó Ficou bonito Vou tirar a parede Vem aqui, gato O Irineu O Irineu O nome do meu gato vai ser Irineu É o nome do meu gato, Irineu Você não sabe nenhum Qual é seu nome? Os gato vai lá chamando Qual é seu nome? Ele fala Irineu É porque Irineu também não Não sei também nenhum O ou O que é meu gato? O que é que... O que é que é O que é que é que é? Acho que o meu gato querido é me O que é? O que é que é que é mundial? O que é que é que eu? Não sei que é que é que eu Vamos parar lá Vai parar Bora lá pegar uma dama e pra me matei Foi bom que ninguém caiu aqui, vou desmarcar Já matou Nem começou o jogo, já mataram um monte de gente Deixa eu comer esse negócio aqui Sempre bom Comer Um Não tem uma arma nessa porcaria aqui Que casa é essa? Não tem uma arma Vou pegar o colete ali Vou descer lá em baixo pra pegar munição De SMG Essa arma é a SMG A munição dela E vou Vou aqui pegar mais coisa Porque eu gosto de matar gente Eu gosto de dar gloss Eu não sei se... Deixa eu ver com essa daqui Essa daqui Sente só o barulho De novo A única que ela dá só dois tiros E eu já fiquei se eu não tenho bala dela Munição Porra, olha que coisa boa E agora como que eu faço pra... O gato ficou ali preso A ver se tem alguma coisa aqui na garagem Hum... Que eu posso sentir de bom Vou pegar alguma... Tem uma katana por aqui Porra Essa daqui é braba, hein Vou usar ela Que é muito boa Gosto muito dela Porque... É ruim que ela demora pra recarregar Tipo... E é só um tiro Mas ela é muito boa Tirar muito a vida Tipo, dá dois tiros dela E depois... Eu vou com essa daqui Mato o cara rapidinho Doze minutos Mato o cara Ó... É... Munição de SMG Scar... Scar é boa Mas eu não... Eu não vou trocar não Que negócio Nada SMG Sempre bom É... É... Que as minhas armas aqui São... SMG E outro bagulhinho ali Vamos comer o colomelo ali, ó... O melo é sempre bom, né... Esse bagulhinho... Esse bagulhinho... É... O colete do bom É o melhor Vou trocar aqui pra deixar ela recarregada É... Preciso de algum... De uma mochila nova Agora já vou indo pra... Bimazaki... 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 Bora lá... Bora lá... Já tem muita gente ali... Em Clock Tower... Sempre cai muita gente lá... Nada aqui... Nada aqui... Olha os caras ali já tretando... Vou chegar lá pra acabar com essa palhaçada... O cara ali, ó... Valeu, cara... Morreu? Sei lá... Cade o cara... Cade o cara... Fui aqui escondido... É ruim aqui na torre... É uma coisa... Alguém já é um granada aqui... Você não consegue... Sair a tempo... Você morre... E aí... Luz cara...